Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Linux. E a gente está nessa parte de gerenciamento de usuários e grupos. Bom, a gente já aprendeu a deletar usuário, adicionar usuário, adicionar grupos, né? Então agora, nada mais justo que a gente aprender a adicionar um usuário, por exemplo, o meu usuário aqui, a um determinado grupo, né? Se eu quero fazer aquele lance lá das permissões que eu falei pra vocês nos grupos, eu preciso ter a possibilidade de adicionar usuários a grupos, né? Então, pra gente adicionar um usuário no grupo, que é o objetivo dessa aula, a gente vai usar um comando chamado sudo, né? Porque a gente tem que ter permissões adicionais administrativas. O nome do comando é usermod, "-a", "-g", os parâmetros que a gente vai usar, tá? É o nome do grupo, eu tenho aquele grupo devs, né? Que a gente criou na aula passada, então se você chegou aí nessa aula de paraquedas, assiste o curso todo aí, que realmente vale muito a pena. A gente está vendo as partes mais importantes do Linux, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz o comando sudo, usermod, os parâmetros "-a", "-g", maiúsculo, né? Muito importante, e o nome do grupo que eu quero adicionar, devs, que a gente já criou, e o meu usuário, certo? Então fazendo isso aqui, eu estou adicionando o meu usuário, Matheus, ao grupo devs também, tá? Então eu estou redando as permissões do devs. Então a gente já viu lá o comando, né? Que mostra todos os grupos, certo? Que é aquele get-ent-groups, tá? Então eu adicionei aqui, ó, podem ver, Matheus ao grupo devs, tá? E como é que eu sei que Matheus realmente está no grupo devs, além dessa flag que já está aqui, né? Eu posso digitar grupos Matheus, né? Eu estou vendo os grupos do usuário Matheus. Então, Matheus está no grupo Matheus, né? Que a gente já comentou isso, que cada usuário tem um grupo igual ao seu username. No ADM, no CD-ROM, no sudo, no sudo. Então a gente está no grupo do sudo, então é por isso que a gente consegue utilizar o comando sudo, né? No grupo dip, plug-dev, lp-admin, samba-share e devs, tá? Então é assim que a gente adiciona um usuário a um determinado grupo, beleza? Então, a gente viu nessa aula como a gente adiciona o usuário em grupos, com esse comando usermod, menos a, menos g, nome do grupo e nome do usuário. Bem simples, né galera? Então, agradeço a vocês aí que viram o vídeo até o final. Se possível, deem um like no vídeo, compartilhem com os amigos. Já se inscreve no canal e toca a sineta também para receber as notificações dos próximos vídeos, que o curso ainda tem muitas aulas. Na descrição desse vídeo você encontra links importantes, que nem o link do nosso blog, e também cursos do Hora de Codar, na Udemy, com preços muito bacanas. Inclusive a gente tem um curso de Linux com mais de 100 aulas. Então confere lá. Valeu galera e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.